Os habitantes da comuna do Sobo Muximão dedicam socialmente à agricultura familiar. Nos últimos anos, a falta de escoamento dos produtos tem sido uma dificuldade. As vias de acesso e a falta de um posto de saúde e escola primária na comunidade tem sido uma dor de cabeça para os moradores. Também encontramos dificuldade de locomoção, caso o transporte daqui para a sede, caso escola, por isso é que muitas crianças aqui, uns já têm 10 anos mas não conseguem estudar e os que conseguem estudar não se fizeram a presença aqui porque estavam a fazer prova. Às vezes também quando casos de saúde, posto médico já não tem aqui, daqui para Muximã. Por vezes metemos mesmo na moto, se tiver moto de três rodas naquele preciso momento vamos com ele assim na moto de três rodas, caso for duas rodas, então metemos o doente no meio, depende do doente, porque pode ser, num caso, uma mulher grávida e não dá para lhe meter na moto de duas rodas. É preciso mesmo esforçar-se, ir com a moto de três rodas se esse caso estiver boa. Se não estiver boa, então tem que atrasar mesmo um bocado para sair uma moto de duas rodas até na Muximã. Esta senhora pediu apoio da administração municipal para que se crie condições para as parteiras tradicionais fazerem o seu trabalho. Lucrécia Carvalho diz mesmo que as parteiras na comunidade têm salvado vidas. Outro problema difícil é o caso das parteiras tradicionais, que não têm apoio nos materiais que elas devem usar. Temos parteiras tradicionais, mas por falta de material, muitas que não conseguem trabalhar. E como é que fazem quando as crianças, os adultos estão doentes? Como é que fazem? Compramos medicamentos nos farmacêuticos e às vezes tem nos piorado muito, porque não temos mesmo a oportunidade de ir ao hospital. Falsos problemas que esta comuna enfrenta, o Fundo Luíno ofereceu bens diversos a esta comunidade como forma de minimizar algumas dificuldades. Quais são as principais necessidades que foram levantadas? São muitas, principalmente para as pessoas com deficiência visual, que foi-nos pedido algum material, onde tivemos cuidado também de pedir que nos fizessem levantamento de outras deficiências existentes aqui neste município. Torcemos fardos, roupas, sapatos, agasalhos, cobertores, torcemos de mosquiteiros, que é muito imprescindível aqui nesta zona, porque como sabemos há muita questão de mosquitos. Torcemos também algumas presentes, porque estamos no mês de junho, que é o mês das crianças. Um dos beneficiários foi o Sr. Silvestre Cambota, que recebeu este meio e um kit para desenvolver a sua atividade no âmbito do autoemprego. Eu faço trabalho de sapataria, assim que vem com kit, mecânica de motorizada, eletricidade de mota e outras artes, ferreiro, outras coisas. Faz de tudo um bocadinho, né? Tudo um bocado, sim. Sou atendente, sou já o local onde estou a viver, para o local onde estou a trabalhar, a estrada, que não está só assim, bem em condições para passar lá com o meio, mas vamos lutando já para a passagem, está mesmo assim. Viva onde e trabalha onde? Eu vivo no bairro do Candimba e trabalho na vila da Muxima. A administradora do município diz que existem projetos em cursos no âmbito do combate à pobreza para esta comunidade. Existem projetos tanto a nível local como a nível local municipal dentro dos projetos do combate à pobreza, tal como a nível provincial. Mais de 20 famílias na comuna de Soba Muxima receberam bens diversos, uma doação do Fundo Luini. Obrigado.